...alemunhas para a história, para que nós pudéssemos entender a história. O livro do Êxodo, ele vai se aberto aí, quando a Bíblia é sagrada, vai dizer que os filhos de Israel, eles estão sendo oprimidos por um faraó, que este que não conhecia a Bíblia do Senhor, que também não conhecia, louvado seja o mundo do Senhor, que também não conhecia o Deus de Israel, e a Bíblia vai dizer ainda no capítulo 1º, quando você abre o capítulo 1º do Êxodo, você vai entender, aleluia, que Deus, ele está pousando o faraó, para poder oprimir o povo do Senhor. Certa feita, Deus ainda, quando ele está conversando com o Abraão, com o Abraão, Deus vai falar com o Abraão, que por causa da desobediência do povo, esse povo seria, aleluia, as escravizadas seriam subjugadas. É verdade que eles passam por volta de 430 anos dentro do Egito, eles não serão oprimidos, 430 anos, eles ficam em uma opressão por volta de 90 anos, não chega a 100 anos, eles vão estar sendo oprimidos. A Bíblia Sagrada vai dizer no capítulo 1º, que quando então agora morre José, e morre então agora toda a sua descendência, e morre então agora todos aqueles que partilharam, levantam um novo faraó, esse novo faraó, aleluia, as glórias de Deus, porque essa é esse período, e isso já haviam passado. A Bíblia vai dizer que ele vai então agora, ele vai então agora fazer uma espécie de senso, e quando ele entra na terra de Góze, que é a terra onde, aleluia, glórias a Deus, os hebreus, eles estão habitando, ele vai perceber que o número de hebreus é muito numeroso, e sobe o coração dele, aleluia, uma certa revolta, aleluia, glórias a Deus, porque embora os hebreus não saibam, embora os hebreus não têm inventimento, eles não têm sabedoria disso, mas o Egito está olhando para os hebreus e está dizendo, se esse povo se unir, se esse povo se ajuntar, se esse povo, aleluia, glórias a Deus, se esse povo se agrupar, esse povo é mais forte e mais poderoso do que nós. Aleluia, o hebreu, irmãos, entenda isso, e eu vou falar de novo, o hebreu, o povo de Deus, eles ainda não sabiam a força que eles tinham, mas o inimigo já entendia, e o inimigo já sabia a força e o poder que aquele povo tinha. Sabe como é que aquele povo estava? Aquele povo estava como um boi, sabe como que é o boi? Um boi é mais ou menos assim, você pega ele, coloca ele dentro de um quadrado, coloca capim para ele, coloca água para ele, e ele vai viver uma vida inteira dentro daquele quadrado, não sabendo ele, ou não tendo entendimento dele, que se ele mete o pé na seca, não tem quem o segure, não tem quem o deter, aleluia, quantas vezes nós estamos assim, aleluia, glória a Deus, o império sabe a força que você tem, o mundo espiritual me entende, respeita a força que você tem, aleluia, glórias a Deus, e nesta noite, em poucos minutos, eu vim aqui dizer para você, você é mais forte do que você pensa, você é mais forte do que você pensa, aleluia, nós só vou as três pessoas da glória da Deus, eu vim aqui nesta noite, poder dizer para você, aleluia, maior é aquele que está contigo, do que aquele que está com você, porque quem diz, levante a mão e diga glória a Deus, glória a Deus, ele vai montar uma estratégia, porque aleluia, o inferno é totalmente estrategista, irmãos, aleluia, só não tem que potencializar a força do inferno, mas cheira na sua cabeça, que o diabo é aquele bicho rabute, fruto, vermelho, doce e burro, o diabo não é assim, o diabo é extremamente estrategista, o diabo é extremamente cauteloso, artiloso, inteligente, irmãos, e ele então agora observa o povo, e a Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele observa o povo, ele faz então agora uma campana, e essa campana vai ser de dobrar o trabalho do povo, de maneira que qual que era a intenção dele? A intenção dele seria, aleluia, glória a Deus, que quando o povo então agora, aleluia, se o diabo chegasse em casa exaustos, cansado, eles não tivessem condições, ou poder, ou aleluia, ou força, aleluia, ou condicionamento para a multiplicação, e a Bíblia Sagrada vai dizer que então agora, ele vai contar, aleluia, trabalho pesado naquele povo, e ele coloca um trabalho tão pesado, que no coração dele, ele dizia, eles vão trabalhar duro, e eles não vão ter tempo de crescer, eles vão trabalhar tão duro, que eles não vão ter tempo de se multiplicar, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que quanto mais para lá, os alunia, quanto mais para lá, aleluia, glórias a Deus, quanto mais para lá, os perseguia, a Bíblia Sagrada vai dizer que mais deles crescia, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, que estão pregando o Evangelho de facilidade embora, quem está com o seu Navidad, desliga ele no nome de Jesus, deixa eu te contar uma coisa, aleluia, estão pregando o Evangelho e o pastor embora, estão dizendo, aleluia, são mais ou menos como aquela música, que arrebenta em 2010, dizendo, agora é sua vitória, agora é só se a ponte merda, a prova acabou, e como enquanto a igreja estiver na terra, vai ter luta, a igreja nasceu de parte de novo, a igreja, irmão, aleluia, glórias a Deus, tem um ditado lá em Minas que diz assim, quem chegou ao delete, quanto mais bate, mais cresce, quanto mais te amaldiçoa, mais Deus te abençoa, quanto mais te recebe, mais Deus te protege, quanto mais, aleluia, o diabo, aleluia, eu vou trazer para você, mas guardado pela mão de Deus, eu vou trazer para lá, aleluia, a Bíblia Sagrada vai dizer, aleluia, que então nesse período, o homem da tribo de Levi, ele já era casado, ele já tinha filhos, ele vai para habitar com sua esposa, o homem da tribo de Levi, com o nome de Arão, ele para habita com a sua esposa, com o nome de Jacarede, ele já tem dois filhos, eles têm uma menina, com o nome de Miriam, e o filho do nome de Arão, de Arão, e a Bíblia Sagrada vai dizer, então, agora acontecerá algo negado, e aqui está, o primeiro genocídio, aleluia, foi o antigo testamento, aleluia, glória a Deus, e eles vão dizer o seguinte, olha, se for menino, mata, e se for menina, deixa viver, e a Bíblia Sagrada vai dizer, que essa menina fica grávida, e quando essa menina fica grávida, a louvada seja o nome do Senhor, aleluia, ela vai, então, agora, ter dois de par, e quando ela começa a ter dois de par, a Bíblia Sagrada vai dizer, que são encerradas duas partilhas hebreias, uma pórmula de Cipral, e outra pórmula de Boa, essas mulheres vão ajudar, já que é pérdico, par, aleluia, mas a Bíblia Sagrada vai dizer, ainda no capítulo de número, ainda no capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer, que, aleluia, foi colocada esta mulher dentro dos assentos, deixa eu te explicar uma coisa, quando a Bíblia Sagrada vai dizer, que esta mulher estava dando a luz entre os assentos, aleluia, é porque a maneira que estas mulheres, elas davam a luz, era diferente, aleluia, hoje, na nossa era, uma mulher, aleluia, ela vai dar a luz deitada, vai colocar a mão deitada, aleluia, para que ela tenha as contrações, e ela não se sinta tão descomportada, mas neste período, aleluia, era totalmente diferente, eles pegavam, aleluia, a mãe, que já estava prestes a dar a luz, e colocava esta mãe de joelhos, aleluia, quando esta mãe caía de joelhos, ficava de joelhos, aleluia, então, uma parteira ficava por detrás dela, aleluia, glórias a Deus, ajudando a comprimir e a empurrar o vento, e a outra parteira, colocava as mãos por debaixo daquelas pedras, é como se fosse, aleluia, uma pedra direita, uma pedra esquerda, e um voo em meio daquelas pedras, e então, de maneira que uma parteira por cima, extremamente a barriga, aleluia, ajudando a empurrar, expulsar o vento, e a outra parteira por baixo, aleluia, para amparar a criança, e a criança não cair, então, agora, quando o joque é verde, ela começa a ter dores, aleluia, eles vão colocar aquela mão de joelhos, e ela vai, então, agora, ter que ajoelhar com o joelho da direita, e ter que ajoelhar com o joelho da esquerda, ela ainda não sabe, porque, naquele período, não tem ultrassonografia, nós estamos falando de um período, que não tem ultrassonografia, que não tem imagem 3D, não sabe se é um hilo, não sabe se é mina, não sabe se é gemelar, aleluia, glória, essa Deus da gestação, e então, agora, quando ela se coloca, a Bíblia Sagrada, ela dizia que aquele menino nasce, quando aquele menino nasce, aleluia, capítulo de 1, a Bíblia vai dizer, que a violência daquele menino, chama a atenção da mãe, a violência daquele menino, chama a atenção das partilhas, e não tem um menino nasce bonitão, todo menino nasce com cara de joelho, mas a Bíblia Sagrada, vai dizer, que Moisés nasceu com uma violência, tão tamanha, que ainda que se alguém quisesse matar, ele não conseguiria, aleluia, glória a Deus, e aqui está o mistério, aleluia, do nascimento de Moisés, quando Moisés está para nascer, a mãe, aleluia, glória a Deus, não vai ficar sentada, a mãe não vai ficar sentada, a mãe vai cair de joelho, tudo aquilo que é nascido, tudo aquilo que é gerado, tudo aquilo que é projetado nos joelhos, tem diferença, eu vou falar de novo, porque você não entendeu, eu vou falar de novo, aleluia, glória a Deus, tem uma ordem de morte, e a ordem de morte é essa, não é de nascer, o menino morre, na hora que nasceu, o garão morre, na hora que nasceu, o menino macho morre, mata ele, quem sabe na vizinhança, aleluia, morreram inúmeros meninos, mas na casa de Joquevede, vai nascer o menino, e na casa de Joquevede, o menino não vai morrer, porque é isso, a Maria Briana, porque é tudo aquilo que nasce nos joelhos, o diabo não toca, o diabo não mata, o diabo não tira, não, 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 mas na casa de Joquevede, não, 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 Não vai morrer Não vai morrer Até que cumpra o propósito do Senhor Aleluia Quando o menino cria três meses A luz não consegue mais esconder Quando a luz alcança três meses A luz não consegue mais esconder o menino E segundo o trabalho José Eles passam nela na boca do menino Quando o menino chora E os irmãos mais velhos Tocam e dançam pra papar o chão do menino Até que tem um dia Que Joaquiette entende Que não tem como mais esconder o menino E Joaquiette e ela tomam Aleluia a sua atitude Ela vai pegar aleluia Juntos são plantas aquáticas Ela pega aquelas plantas aquáticas E ela faz uma espécie de um cesto Esse cesto ela pega betume E ela leva com betume Por que que não para? Para que ela também Dê uma aleluia A glória aos abelos E os cesto que vem apagar o menino Ela vai pra terra do mil E ela vai colocar o menino A plena do mil Só que quando você olha Aleluia Essa geografia Aleluia A glória aos abelos O acesso que ela tem Vai levar o menino A desaguar abaixo E aonde que o palácio de Paró está É um pouco mais acima Aleluia Ela pega aquele menino E coloca aquele menino Dentro daquele cesto E tu indicaria Aleluia Que o menino O cesto O menino Desaguaria Agora abaixo Mas aleluia Glória a Deus Misteriosamente Nós cremos Que é a mão de Deus Aleluia Esse cesto não desce Esse cesto sobe E aleluia E pra quem acredita Em coincidência Claro que muita foi A plena vai dizer Que é justamente Na hora Que a plena de Pará Está banhando Uma das cerdas Nota aquele cesto Aleluia E aí vai descer E vai pegar Então agora esse cesto Quando está no cesto Ela vai dizer É filho dos Hebreus Esse menino É filho de um Hebreu Naquele momento A sua irmã mais velha Foi o nome de Miriam Miriam Aleluia Quer dizer O mesmo nome Mel Maria Que traduzido Quer dizer Graça Naquele momento A irmã dele Aleluia Está observando De longe Aleluia Parece que o menino Está sozinho Parece que o menino Está abandonando A própria sorte Parece que o menino Foi abandonando A Deus está lá Mas é um recado De Deus Nas entrelinhas Deus está dizendo A minha graça A minha graça Ainda está sobre a tua vida Ela observa De longe O menino Quando ela nota Que o menino É acompanhado Quando observa Ela aproxima Daquela senhora E ela diz Olha Esse menino Mama Esse menino É pequeno ainda Esse menino Ela precisa de leite E eu sei Quem tem leite Para dar esse menino A mãe do menino Agora a mãe Ela não tira Vai dizer Então vai chamar E ela vai bater Na porta Da mãe do menino Ela vai bater Na mão Na porta Da jovem E vai dizer E vai dizer Vem cá Porque nós Nós arrumamos Um serviço Para a senhora Quando o jovem Ao invés de chegar A filha de farol A filha de farol Que é uma proposta E ela Agora dizendo Era assim Aleluia 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 Me acha o menino Que ele é certo É baixa Aleluia Que a sua proteção Você vai jogar Do menino Mas você não vai ficar Trazada É bom te pagar Irmãos Tem uma briga Aí da direita Da esquerda Tem uma briga Aí da Aleluia De beber Com o PSDB Com o TNDB Com o Lula Com tantos jogos E a briga deles Era pelo peito Aleluia Que ele tomou Para si A responsabilidade Da Bolsa Família E como que é a ideia Da Bolsa Família É a mãe cuidar do filho E receber Por ela cuidar do menino Mas só que eu tenho Um recado Aleluia Escolha a Deus Bolsa Família Não nasceu No coração do PP Bolsa Família Não nasceu No coração De Fernando Henrique Bolsa Família Nasceu No coração de Deus Deus está dizendo Para o joquevete O joquevete Você vai cuidar Do que é teu E vai ter quatro Aleluia Glória a Deus Você vai cuidar Do que é teu E você Não vai me caber Eu vou te dar dinheiro Eu vou te dar salário Eu vou te dar seu dinheiro Eu vou te dar dinheiro Eu vou te dar dinheiro Eu vou te dar dinheiro Você pode levantar a mão do céu Você pode levantar a mão As duas mãos Se possível As duas mãos Levanta as duas mãos As duas mãos Porque eu vou liberar Uma profecia Eu estou profetizando Nesta noite Que quem cuida Da tua casa É Deus Eu vou te dar dinheiro 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 Então agora Aleluia Eu vou te dar dinheiro 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 Irmãos Eu vou te dar dinheiro 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 Eu estou sentindo a presença Dessa grau Eles agora não tornam Irmãos, só para você ter ideia A maior luta de Moisés Não pode tirar o povo do Egito Vai tirar o Egito do povo Diga comigo A maior luta de Moisés Não pode tirar o povo do Egito Pode tirar o Egito do povo Irmãos, você lembra? Lembra quando Moisés Ele sobe para o monte E o povo acha que Deus matou Moisés Que mas Moisés fica lá Aleluia, muitos dias E a Bíblia vai dizer que tem raios Relomba nos trombones E eles começam a amar Aí importo nada não dizer Moisés que é o irmão Deus abama nós Que faz para nós o bisel de ouro Por que eles pegam o bisel de ouro? Porque dentro do Egito tem um Deus Que é o Deus na cabeça deles É o Deus mais forte Na forma de um todo Formão de arco Então na cabeça deles Olha aqui para mim Na cabeça deles Eles diziam assim Aleluia, nós temos que ter um Deus forte Mas esse Deus tem que ter forma Esse Deus tem que ter, aleluia Tem que ter, tem que ser concreto Não pode ser amistrado Ou seja, o maior problema de Deus Não foi tirar ele do Egito Foi tirar o Egito de dentro deles Não adianta cantar na igreja Não adianta pular na igreja Não adianta vir para a igreja Tem gente que vem para a igreja Que parece que está vindo para o matador Não, gente O sangue de Jesus tem poder Ele não interage Ele não reage Ele não dá um glória Ele não segue a presença de Deus Parece que é um ritual Um ritual sexo não A Bíblia Sagrada Ela dizia a João capítulo 4 No Egito de frente e diante Porque apoia o Espírito Importa que quem adora ele Adora ele com o Espírito e com a verdade Mas eles vão chegar neles E quando eles perguntam para nós Eles aqui no céu Mas eis quem é que te criou Mas eis vai dizer O eu sou o que sou Me enviou a vossa Mas eis o eu sou o que sou Me enviou a vossa Deus tem 72 nomenclaturas Deus se manifesta Aleluia São 72 nomes E para esses 72 nomes Escuta-lhe Se grava E se tratava do teu coração Aleluia Agora graças a Deus Para quem precisa de vida Deus se revela como vida Para quem precisa de cura Ele se revela como cura Para quem precisa de providência Ele se revela como providência Para quem precisa Aleluia Glória a Deus De livramento Ele se revela como livramento Sabe o que que é que Deus está dizendo hoje? Diga para eles Que se eles precisarem de cura Eu sou a cura Se eles precisarem de livramento Eu sou o livramento Se eles precisarem de vitória Eu sou o Deus De livramento Se eles estão na terra Eu sou o general de guerra Aleluia Aleluia Glória a Deus É Deus Glória a Deus Valência Ele se �ündezuk Ele se revela comoоньos Valeco os presos Resumir Hoi Eu sou o que é que Jesus Pute-se Ele se ale buen Se ele sonhar Bebum Glória a Deus Leto-a-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Glória a Deus Oh, Moisés, você vai chegar lá e não dá nome não, não dá nome não, R.E. Axé, R.E. Eu sou o que sou, diga para eles que quando eles precisarem de água, eu vou dar água, eu te falo Eu sou o que sou, diga para eles, diga para eles que quando eles precisarem de água e de prata, eu mostrei o Deus da providência na vida deles Oh, Moisés, diga para eles que quando o sol tiver escalante da cabeça deles, eu vou ser a nuvem que cobre a cabeça deles E quando a espécie não chegar, eu serei coluna de fogo Oh, Moisés, diga para eles que quando o sol tiver escalante da cabeça deles, eu vou ser a nuvem que cobre a cabeça deles Você não está precisando de nada, eu compor de alguma coisa Até a volta e eu estou 예�ando com os tempos que alguém ia dormir, a triste não precisa de nada Agora tão alto e com o imbalance, eu não preciso de nada Ela deixou do leukão deレta, não era namazante Pois, por bem que eu não ia morrer, porque eu тогда convidado, não está precisando de nada Mas vem o recado de Deus nessa noite dizendo Se precisar, eu sou o que você precisa Eu quero que você fique de calca agora Você, meu horário já foi Glória a Deus Tem gente aqui nessa noite que está prestando de cura Tem gente aqui nessa noite que está prestando de direção Tem gente aqui nessa noite que está prestando de livramento Tem gente aqui nessa noite que está precisando, aleluia, de ajuda Eu fiz umas enquetes esse dia, um dos stories do Instagram E uma pergunta muito simples eu fiz E uma moça respondeu e eu perguntei a ela justificativa da resposta E ela disse assim, uma missão, ela nem quer dizer Responder o que eu estou fazendo aqui E eu puxei uma conversa com aquela moça E ela totalmente confusa, perturbada Crente, dentro da igreja Dentro da igreja, com a mente toda culpada E eu falei para o Senhor Falei, filha, você precisa de ajuda E ela vai pedir ajuda para quem? Pedir ajuda para quem? E ela me contou que ela está enfrentando um quadro de depressão severa E ela dizendo, eu nem sei mais se Deus me ama Eu nem sei mais o que Deus tem para mim Eu nem sei mais se eu tenho salvação Eu nem sei mais se o Espírito Santo de Deus é comigo Com a mente tão turbada que a minha alma sangrou quando comecei a conversar com aquela moça E eu dizia para ela, sim, filha, você precisa de ajuda E ela repetia, eu reproduzi isso de vez em vez Eu vou pedir ajuda para quem? Eu vou pedir ajuda para quem? A minha vida, você sabe, não fez nada Mas eu não sei para o que ela só sabe e não fizer nada E eu falei, qual, permita ser ajudada? Porque Deus sempre tem Irmãos, escuta isso Sempre tem Aleluia, sempre vai até Um agente de Deus de prontidão Amém É Ele mesmo quem diz É Ele, não sou eu que estou dizendo É o Senhor que diz Aleluia Que Ele é Socorro bem presente Na hora da angústia Sabe qual que é o problema? Que quando nós estamos no teatro A gente quer socorro na rede social A gente quer alguém que passa a mão na cabeça da gente Tanto amado Nessa estado de rede social É gente dizendo Eu quero me matar Em rede social É gente dizendo Eu quero morrer Eu não aguento mais Aleluia Deus está dizendo Manda a direção Manda os olhos Aleluia Lando os olhos Para o céu Aleluia Aleluia Glória Aleluia Deus de poder e glória Eu quero convidar você a fazer uma oração agora Você pode fazer uma oração comigo hoje Você vai levando para as duas mãos e você não vai baixá-las As duas mãos A mocinha aqui também As duas mãos Levanta as mãos qualquer hora Esse rapaz de cruz é quadriculadinha Faz assim com a mão Vem cá Você não vai baixá-las não Você vai ficar ali Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Você precisa de uma direção de Deus Você entende o que eu estou dizendo para você? Quando eu cheguei aqui nesse alto dado Eu olhei para esse rapaz, pastor Você está vendo aqui? Vem aqui algumas vezes Isso é para o quê? Eu olhei para ele, pastor E eu olhei um cobertor sujo Que rolava de você dos pés Da boca da cabeça E eu perguntava a Deus que o meu pé é essa E Deus me diz Espírito de andaril Ei, cala pra mim Sabe o que o diabo quer fazendo em você Fazer você bater a cabeça Você está entendendo nisso? Você está entendendo nisso? Não ter acesso Não ter paz Nem em casa Nem em serviço Nem em igreja Nem em nada Está bem aqui daqui a pouco Pode vir a passão